Silvana Salles Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném É sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a bruna dela Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném Venderizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném Vem sentar gostosinho pro pai Vem sentar gostosinho pro pai Vem sentar gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném Vem jogando de ladinho o neném Aceito e respeito Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu É seu, todinho, seu Seu coraçãozinho é meu Todinho, meu Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Depois e depois O meu coração é seu É seu, todinho, seu É seu, todinho, seu Seu coraçãozinho é meu É meu, todinho, meu O meu coração é seu É seu, todinho, seu Seu coraçãozinho é meu É meu, todinho, meu É meu, todinho, meu É meu, todinho, meu É meu, todinho, meu Nós morremos nos sorrisos Seu coraçãozinho é meu Apeixonado, apaixonado, apaixonado Já dá pra ver o que a saudade mais bateu Esse sorriso em cana Seu feed não viu Tá claro que suas decisões é o que me deixar Que afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu E as perdidas começam As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Paga coelho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Baja copo pra esconder suas pessoas Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Baja coelho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Baja copo pra esconder suas pessoas Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu E as perdidas começam As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Baja coelho pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro O estourado dos pares e dos nações Silvano Salles Silvano Salles, o cantor apaixonado Tô indo embora Na marra, na força Ainda te quero, te amo pra porra E vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelados A gente se tende pelados 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorro Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelados 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 monte, pclê, polo, pão, 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 pão,gar Integration, arpreta, pão, 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 pão Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tem de pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tem de pelado Pelado, pelado Silvão Salles falando de amor Chão de cervejo, chão de cervejo Estourado nos paredos dos sons Silvão Salles Silvão Salles Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade do comigo Oi, saudade! Oi!iu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, Oi!iu medo De nunca mais ter o seu beijo Jante-se bem, jante-se bem O estourado dos paredos Contatos para shows Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua Vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar 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 Mano Salles O cantor apaixonado E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se ama Se ama Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Quando eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Vá no grau E até estarei na hora E ela tá Já gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Assim, meu Deus do céu, que sensação E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Silvano Sérgio O cantor apaixonado Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos O que é que eu fui me apaixonando por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde De descendência, descendência O estombrado dos paredores Silvano Salles, o cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo um uísque nesse copo É porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo um uísque nesse copo É porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer Você tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo 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 Que congela meu orgulho eu volto no estalar de dedo Que congela meu orgulho Que congela meu orgulho eu volto no estalar de dedo Chão de sedência Chão de sedência O estourado dos bairros Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração De tá quieto Pra brincar Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Eu sempre al rubo ication Elas 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 Jason poemas o A Elas 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 Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falo seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se o mundo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falo seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido 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 Minha vida sem você não faz sentido